Dois casos de atropelamento assustaram os moradores de Ceilândia, a gente falou deles aqui, o excesso de velocidade é um dos fatores determinantes para que os acidentes aconteçam, a gente acompanha uma reportagem agora. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança de um comércio. A imagem mostra o ciclista no canto direito da tela. No vídeo, dá para ver que ele tenta atravessar a rua, mas um carro em alta velocidade acerta o homem com a bicicleta e tudo. Com a força da batida, a vítima foi arremessada a cerca de 3 metros do local do acidente. Hoje ele saiu do coma, só que ele não reagiu bem, está bastante agitado e para a gente está sendo um momento bem complicado. O acidente aconteceu no último dia 1º, na Via Leste, em Ceilândia. A vítima é um homem de 43 anos. Já o motorista do carro não foi identificado porque fugiu sem prestar socorro. Não chamou a ambulância, não teve nenhuma ação de ajuda, ele evadiu do local e as pessoas que estavam próximas, que ligou para o bombeiro, o bombeiro fez o socorro. A gente teve que ir para a delegacia fazer ocorrência, porque no momento não foi feito e até agora a gente não tem nenhuma resposta sobre o condutor. Essa advogada criminalista explica que a conduta do motorista que atropelou o ciclista é crime. Essa pessoa pode chegar até a morrer e aí nós poderíamos ter a caracterização de um crime de lesão corporal, vai ser necessário verificar o tipo de lesão ou até de homicídio. E dependendo das circunstâncias, até um homicídio doloso, por exemplo, se esse condutor estivesse acima da velocidade ou sob efeito de bebida ou de alguma outra substância ilícita. A família do ciclista registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Ele precisaria que a pessoa arcasse, além de se apresentar, arcasse com as custas e também pagasse, porque foi uma ação de má fé. Atropelou, evadiu e até agora não se apresentou. O homem sobreviveu, mas muitos ciclistas do DF não tiveram a mesma sorte. Dados do Departamento de Trânsito mostram números preocupantes envolvendo carros e bicicletas. Em 2022, o Detran registrou 28 acidentes fatais. Até abril deste ano, foram seis. Ainda de acordo com o Detran, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes em vias públicas. Esse dado reflete a realidade dos moradores aqui de Ceilândia. Isso porque, além do ciclista, uma criança de sete anos também foi atropelada aqui na mesma região administrativa. Dessa vez, o atropelamento aconteceu na QNP-11 do PNorte, na última segunda-feira. Câmeras de segurança também flagraram o acidente. Repare que uma moto passa em alta velocidade e acerta a menina. Tudo aconteceu na frente da casa da criança. Eu estava aguardando a caminhonete ali, foi na hora que a minha nora encostou ali. E aí ela veio lá e passou na frente do carro, foi na hora que a moto passou e pegou ela. Ela passou pelas costas do carro e aí eu só ouvi o barulho e saí correndo. Me assustei muito porque eu não tinha visto que ela tinha sido pega. Eu só vi a moto derrapando. Quando eu vi ela, eu tomei um susto e saí correndo. Quem estava pilotando a moto era uma mulher. O vídeo mostra que ela também caiu no chão. Segundo a família da criança, a condutora prestou socorro à menina. Primeiro você se assusta, segundo você vai querer entender o que é que aconteceu, se está tudo bem, se ela levantou e aí ela já foi levantando, já foi perguntando se estava tudo bem. Olhei, fui olhando ela para ver, ela foi para banhar lá com a avó e aí nós viemos ver se a moça estava bem. A Ana Júlia foi levada para o hospital e liberada logo em seguida. A menina machucou as costas, mas já está em casa com a família. E o susto foi grande. Eu estou muito bem, mas naquele susto eu não senti aquela dor quando eu fui atropelada. Só senti a pessoa caindo em cima de mim. Na rua em que a menina foi atropelada, esse tipo de imagem é comum. Esse vídeo é de março, no mesmo local do acidente. Além de não respeitar a velocidade da via, o carro ainda faz manobras perigosas na frente das casas. Esse outro registro mostra um homem empinando a moto. Quem mora aqui há anos já cansou de ver o desrespeito dos motoristas. Uma rua residencial, só que com um fluxo muito grande de carro. E pelo fato dos quebra-molas serem muito baixos, normalmente sempre passa muito rápido, principalmente moto. As motos passam normalmente fazendo racha, empinando moto. Segundo o Detran, em ruas como essas, a velocidade máxima da via é de 40 km por hora. O excesso de velocidade é um dos principais carros de acidente de trânsito com vítima. O Detran trabalha em relação a isso, para diminuir esses acidentes, através da colocação de pardais, diminuidores de velocidade, como os próprios quebra-molas. Para tentar resolver o problema, os moradores do local acionaram a administração de Ceilândia para pedir uma solução. A gente já vem falando muito tempo para levantar esses quebra-molas, né? Esse aqui, o da entrada, tem mais dois aqui que ficou baixo, também para levantar, para poder diminuir não só o tráfego aqui, para as pessoas passarem mais na principal, e também para ter mais segurança. O quebra-molas já foi autorizado e a administração regional vai fazer a colocação nele em breve. Olha, vocês estão vendo que a gente falou aqui de três acidentes, né? E eles são em vias completamente diferentes. Esse aí é uma rua residencial, teoricamente, era para a velocidade ser menor, para as pessoas passarem com mais calma. A gente falou de outro atropelamento numa via que é muito mais movimentada. Então, acidentes acontecem em todo tipo de via. O cuidado precisa ser de todo mundo e a velocidade e a atenção do motorista, do pedestre também, do ciclista, é primordial.